A CIDADE NO BRASIL Sem ser nem a mim Ir em frente, ir a seguir A ausência de ter um fim E a ânsia de o conseguir Viajar assim é viagem Mas faço Sem ter de meu mais que o sonho de passar O resto O resto é só terra e céu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL